A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo em volta, colorindo com suas luzes, a piscar, basta imaginar, e ele está partindo, sereno lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida, De uma América a outra eu consigo passar num segundo, giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo, E um menino caminha e caminhando chega num muro, e ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está, E o futuro é uma astronave, e tentamos pilotar, não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar, Sem pedir licença, muda nossa vida, e depois convida a vir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela, ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela, de uma aquarela, que um dia enfim, descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo, que descolorirá. Tiro um simples compasso, num círculo eu faço um dos descolorirá. Tiro um simples compasso, num círculo eu faço um dos descolorirá. Tiro um simples compasso, num círculo eu faço um dos descolorirá. Tiro um simples compasso, num círculo eu faço um dos descolorirá. Tiro um simples compasso, num círculo eu faço um dos descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, Tiro um simples compasso, num círculo eu faço um dos descolorirá. da mão e me dou uma luva, e se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva, se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda e volta a voar no céu. Vai moando, contornando a imensa curva, norte-sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim, Estambul, indo um barco a vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grana, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. Gira um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega num muro, e ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois com vida vir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Tira um simples compasso e num círculo eu faço o mundo descolorirá. Tira um simples compasso e num círculo eu faço o mundo descolorirá. Tira um simples compasso e num círculo eu faço o mundo descolorirá. Tira um simples compasso e num círculo eu faço o mundo descolorirá. Tira um Liverpool descolorirá.